Olá pessoal, tudo bem com você? Como você está aí meu caro? Estou aqui hoje para mais uma dica de Excel. A dica de hoje é sobre percentuais em listas de presença, em listas de chamada. Imagine que por exemplo você cria uma planilha de lista de presença, uma planilha de lista de chamada, ou você cria por exemplo uma planilha da lista dos seus treinamentos para ter o controle de chamada. Entretanto você precisa verificar o número de presenças e de faltas, e os números percentuais. Eu vou te mostrar passo a passo como que você pode criar esse tipo de planilha. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Além do que, sou especialista em soluções office. Então vamos lá? Planilha na tela meu caro, vamos lá. Olha a planilhinha que o professor está trazendo. Isso aqui foi dúvida de inscrito do canal, nos grupos de WhatsApp. E eu estou compartilhando com vocês aqui como que você pode fazer. Dê uma adaptada para ficar mais fácil o aprendizado. Então veja, nós temos aqui a lista de chamada dessas quatro pessoas e as aulas aqui, dez aulas. E o x é o que marca a presença. Então aqui a gente está utilizando o uso de um conte c para fazer a verificação. Vou mostrar passo a passo. Calma aí. E aqui pessoal, nós vamos fazer a contagem do percentual de presença. Quantos por cento essa pessoa teve? Ok? Aí você já sabe quantos por cento ela faltou. Então aqui é uma forma. Essa outra é outra forma que eu mostro como fazer isso, que eu vou te mostrar passo a passo. Tudo bem? Então olha o que o professor vai fazer. Vou clonar essa planilha. Vamos lá. Vou apagar esses valores aqui. Vamos pegar aqui. Tira daqui, apaga daqui, apaga de lá. Pronto. Aqui também vamos apagar e vamos colocar a mão na massa. Tá bom? Olha só pessoal. Vamos aumentar aqui um pouquinho mais. Primeiro passo, eu quero contar o número de presenças. A presença está sendo representada pelo x. Então eu vou colocar igual conte c. Ok? Seleciono o nosso intervalo, vamos selecionar ponto e vírgula. Abro aspas, x e fecho aspas. Dentro desse intervalo eu estou contando quantos x tem. Vou dar um enter. Tem 10. Então tem o que? 10 presenças. Ao clicar e arrastar, ele vai contar quantos xzinhos a Roberta teve, a Lúcia teve e a Ana teve. Tendo já o número da lista de presença. Então eu sei que o Roberto teve 10 presenças, a Roberta 10 presenças, a Lúcia teve 6 presenças e a Ana 9 presenças. E em percentual, quanto que seria isso? Olha só. Você sabe que, por exemplo, o total ali é 10, né? Quantos por cento isso representa? Com certeza vai pegar o total, dividir pela quantidade de aulas. A quantidade de aulas você sabe que é 10. Mas vamos fazer a suposição que você vai aumentar esse intervalo, ou por exemplo, você quer contar os valores daquele intervalo. Como que você poderia fazer? Você tem uma função chamada Conte Valores. E o Conte Valores conta quantos valores você tem no intervalo. Olha lá, Conte Valores. Vou selecionar aqui, olha só. Nesse intervalo tem 10 valores. Imagine que não está assim tão fácil. A 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, tals dias da semana. Dependendo se não vai conseguir contar de uma forma tão clara. Você pode usar uma fórmula, tá bom? Olha o que eu vou fazer aqui. Vou colocar igual. Vou pegar esse número. Dividir pelo meu total de presença. Eu vou colocar aqui o Conte Valores. Vamos pegar, olha. Conte Valores. E seleciono os valores aqui. Esses valores, eles são referenciados. Então todo mundo vai dividir por esse total. Então eu vou dar um F4 aqui pra travar esse intervalo. Tá bom? Fechei parênteses. Dou um Enter. 100% de presença. Vamos clicar e arrastar, olha. Olha lá. Você tem 30%, 40%, 10% de faltas. Bom, você conseguiu identificar o total de presença. Conseguiu também identificar o total de faltas. Tudo na parte percentual. Existem também outras formas que a gente pode aprimorar um pouco melhor. É uma outra situação. Vamos fazer a suposição que você estivesse contando as faltas. Olha só. Igual Conte C. Seleciona o intervalo e você sabe, né? Que o nosso intervalo aqui é vazio. Assim. Então você abre aspas e fecha aspas. Aí você vai ter lá, ó. No caso, o Renato teve zero faltas. Vou clicar e arrastar. Veja. Que a Roberta teve três faltas. A Lúcia quatro faltas. E a Ana uma falta. Como que eu calcularia o percentual nessa situação? Eu vou pegar a quantidade e também dividir pelo nosso percentual. Então olha lá, ó. Pego esse valor. Divido ele por Conte Valores. E a gente seleciona o nosso intervalo aqui. Que é o nosso número de presença. Vou travar o intervalo, ó. Fecho. Olha lá. Zero por cento. Vou clicar e arrastar. Olha só. Trinta por cento. Quarenta por cento. Dez por cento. Então isso daqui seria uma segunda forma de você chegar também a porcentagem de falta. Gostou dessas dicas? Essas são dicas, pessoal, de como que você vai calcular esses valores percentuais com o uso de fórmulas. Por exemplo, em uma lista de chamada no Excel. Você gostou dessa dica? Deixa o teu joinha. É a primeira vez que está chegando no canal? Clica no botão de inscreva-se. Porque todo dia tem uma dica nova aqui pra você. Além do que? Você quer aprender mais de Excel? Tem aqui o link do curso www.cursodexelonline.com Bom, vou ficando por aqui e até a nossa próxima dica. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!